Então, vamos lá, doutor Paulo. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma vez de Saberes Essenciais. Hoje é o segundo dia de palestra com o psiquiatra, psicanalista yunguiano, sociólogo e professor e coordenador do curso Yung Corpo do Instituto Sede Sapiense, doutor Paulo Machado. Dentro do tema A Dança das Polaridades, hoje ele vai falar sobre as polaridades terra-céu, símbolos da função maternal, símbolos da fecundidade e regeneração, divindades quitônicas e telúricas, infinito e transcendência, entre outros temas. Saberes Essenciais é organizado pelo Centro de Estudos Universais, uma associação sem fins lucrativos que atua no estudo, pesquisa, produção e divulgação de ideias, possibilidades e serviços que integram os saberes fundamentais, a arte, a ciência e a espiritualidade. O evento de hoje ficará disponível no YouTube do Centro de Estudos Universais, a partir de amanhã, e as palestras anteriores, já realizadas com o professor Amâncio Triassa, com o doutor Paulo Machado, com o Antônio Florentino e também com o Fernando Schiavini, já estão disponíveis neste canal. Boa noite, doutor Paulo. Vamos, então, dar início. Obrigado, Helena. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar vendo várias figuras conhecidas, como da outra vez, quando nós estivemos aqui. e gostaria de manifestar a minha saudade de todas as pessoas, de estarmos em contato presencial. Por enquanto, é isso que nós temos, que nós vamos mantendo, dessa forma, esse contato, da maneira como está sendo possível. É um pouco pretenciosa a sua proposta, a minha, a proposta do Centro de Estudos Universais é maravilhosa. É uma proposta muito bonita, é justamente aquilo que, na época, no momento em que as pessoas estão tão polarizadas e que nós encontramos tantas dificuldades, às vezes até dentro das próprias famílias de relacionamento, temos esse espaço de reflexão, de podermos estar nos comunicando, de podermos estar em contato. Então, com muita satisfação, nós iniciamos isso. Eu vou passar para as imagens. Deixa eu colocar aqui. Está dando para todo mundo ver? Está. Está visível, não é? Sim. Está muito bem. Então, vamos lá. Vou colocar essa outra imagem. Deixa eu só colocar aqui. Nós, no último encontro, nós terminamos o encontro com a imagem de uma árvore, desta mesma árvore. É um símbolo extraordinário. É um arquétipo que representa a vida e, do mesmo modo que o corpo humano, esse arquétipo da árvore evoca a verticalidade. Desenvolvendo-se no sentido ascensional, a árvore faz a comunicação entre os três níveis cósmicos. para onde se dirigem suas raízes, o nível subterrâneo, a superfície da terra que é ocupada pelo seu tronco e a copa que aponta para o céu. Por esse motivo, encontramos em muitas mitologias o tema da árvore cósmica, uma espécie de axis mundi, ou eixo do mundo. É uma espécie de eixo do mundo que interliga esses três níveis cósmicos. Às vezes, essa árvore pode ser habitada nas suas raízes por uma serpente, na parte mais úmida, onde encontra-se a terra, e no alto, na copa, por uma águia, representando, como na árvore nórdica de Igridrasil, por exemplo, observando-se que as polaridades sol e sombra, ou sol e obscuridade, podem estar sendo representadas por esses dois animais. Quando nos propusemos estudar as polaridades terra, céu, encontramos um tema que sugere muitas analogias. Sendo possível essa polaridade representar também as polaridades corpo-mente, corpo-espírito, corpo-psique, e assim por diante. O corpo, sem dúvida, é a terra, que também é mãe. O simbolismo associado à terra e seus mitos é predominantemente feminino. O interior da terra e seu aspecto quitônico, uterino, simboliza também o inconsciente e a natureza primordial, a base de todas as manifestações. O espírito, ele pode ser representado pelo céu, que também é associado ao pai. O simbolismo uraniano é predominantemente masculino. Enquanto os mitos relacionados com a terra, que concebem, criam, põem relação, são regidos pelo princípio do Eros, os mitos relacionados com o céu, que distinguem, julgam ou fazem reconhecimento, são regidos pelo espírito, pelo princípio do Logos. Na mitologia grega, a cosmogênese, descrita por Exíldo, revela que a terra, como Geia, é o elemento primordial. Ela surgiu depois do caos e gerou Urano por partenogênese, sem a participação de outro macho, observando-se, então, que o céu desprendeu-se da terra. Geia permaneceu, desse modo, como a terra primordial. Por ano, o céu distante, esses dois arquétipos, essas duas divindades, que são as divindades ancestrais e todos os deuses, não foram representadas ou cultuadas, por serem, justamente, as divindades mais ancestrais que existiram. As pessoas, nas tradições míticas, elas tinham necessidade de representações mais próximas, que simbolizassem fenômenos relacionados com a vida objetiva, como a chuva, os raios, o vento, a fertilidade da terra, restando as divindades ancestrais, a relação com o arquétipo do ancião, ou do velho sábio, ou da anciã. Vamos, em relação às diversas mitologias, então, isso vai acontecer na mitologia nórdica, nas mitologias hinduístas, mesmo nos mitos afro-brasileiros ou africanos, de maneira que essas divindades primordiais, elas vão se tornando cada vez mais divindades ociosas, divindades sem função, que vão sendo substituídas por outras divindades que têm uma característica mais objetiva. deixa eu passar aqui para o mar. Enquanto a experiência primordial, o céu servia aos povos nômades que atravessavam o deserto, orientavam-se pelas estrelas, esses povos, eles olhavam para cima, enquanto que a terra surgiu como referência muito importante para quando os povos se tornaram sedentários, e ela tornou-se provedora. mas nessa circunstância também existia a necessidade de um diálogo entre a terra e o céu, de modo que o céu fertilizaria a terra através das chuvas. Por isso, no Velho Testamento, nós encontramos uma referência de que, no princípio, o Espírito das águas pairava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. no mito bíblico de Caim e Abel consta que a divindade dos povos ancestrais aceitou o sacrifício de Abel, que era pastor, e provavelmente era seminômade, mas não os sacrifícios de Caim, que era um agricultor e que provavelmente que já era sedentário, e que propôs, que ofereceu como sacrifício as primícias das gramíneas cultivadas. Esse aspecto, simbolicamente, significava que a divindade patriarcal, o Pai do Céu, afirmava sua preferência pelos nômades pastores que olhavam para o céu em detrimento dos agricultores sedentários que relacionavam-se com a mãe terra nesse princípio. Vamos nos deter um pouquinho com esta outra imagem da terra vista do céu. Nós vamos encontrar a terra na coloração azul, um terço de terra, dois terços de água. Esta foi a imagem, foi a primeira experiência contemplativa desta natureza que um terreno ou um terrestre conseguiu descrever. Esta imagem pertence ao astronauta russo Yuri Gagarin, que ao contemplar a terra do espaço, ele pronunciou aquela famosa frase a terra é azul. Nós observamos a terra dessa forma, só que a gente pergunta será que isso continua desse mesmo modo? Será que ela continua azul? Isso nos nossos encontros posteriores, nós vamos ter oportunidade de dialogar e de refletir um pouquinho sobre esse tema da terra azul. Vamos observar uma outra imagem aqui. Nesta outra imagem, nós vemos a terra mais próxima. Podemos observar na superfície ondulada da terra que naquele ponto que vocês estão observando no limite do horizonte, onde a terra encontra-se com o céu, a experiência mítica celebrou esse ponto, esse lugar, inúmeras vezes, observando-se que era nesse lugar que se realizava o casamento sagrado ou hierosgamos entre o céu e a terra. Esse ponto, no limite do horizonte, suscitava muitas indagações sobre os limites do universo, sobre a origem do mundo, sobre a origem de todas as manifestações, fenômenos que as ações ou peripécias das narrativas míticas procuravam explicar. Os aspectos simbólicos dos mitos relacionados com a terra, portanto, falam sobre a terra como sendo o fundamento de todas as manifestações, onde ela apresenta-se como mãe e possui na fertilidade, na fecundidade, os seus principais atributos. Em seu aspecto telúrico, a terra é doadora da vida, é a força da vida, a potência germinativa, a potência regenerativa também, é nutriz, vindo a relacionar-se desse modo com as culturas agrícolas. Em seu aspecto quitônico, a terra também é mãe que acolhe os mortos, é possuidora da consciência oracular, sendo portadora nesse sentido do conhecimento do tempo e do sentido da vida e da morte. como elemento primordial de todas as manifestações, a terra também foi celebrada em seu aspecto virginal, através de muitos mitos, onde ela não necessita de outras polaridades para gerar os seus filhos, traduzindo dessa maneira a pureza, o sagrado, como no mito cristão, por exemplo. Identificamos no período pré-histórico desde aproximadamente 50 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 4 mil, 3 mil anos antes de Cristo, o culto doméstico da grande mãe, através de uma grande quantidade de estatuetas encontradas na região dos Balcãs, no leste europeu, na região do Levante, no Oriente Médio, que foram erroneamente denominadas Vênus Paleolíticas. Naquela época ainda não se falava sobre essa divindade grega, evidentemente. São pequenas estatuetas que foram esculpidas em terracota onde apresentavam um corpo feminino com seios pendentes sobre a barriga que era muito grande, nádegas protuberantes e bastante pronunciadas e vulvas mágicas que simbolizavam a fecundidade, a fertilidade da terra, a nutrição, o nascimento humano, assim como todos os nascimentos da natureza, o nascimento das sementes, dos grãos, o crescimento das plantas, o renascimento ou ressurgimento da vida na primavera. Esta imagem que vocês estão vendo na tela da Vênus de Willendorf é uma imagem que se encontra no Museu de História Natural em Viena. Essas estatuetas, elas foram estudadas, inclusive, por uma discípula de Joseph Campbell, sendo que existe uma coleção de aproximadamente 50 mil dessas estatuetas que eram representativas de cultos domésticos, quando certamente durante um longo período, no período pré-histórico, a grande mãe teria sido cultuada. Em períodos mais próximos da nossa história, já no período pré-histórico propriamente dito, aproximadamente de 5 mil anos para cá, quando começaram a se desenvolver as culturas agrícolas e depois da última glaciação, nós vamos encontrar divindades femininas mais complexas que começaram a ser celebradas na região da Mesopotâmia. Essa região onde se situa hoje o Iraque, a Kuwait, esses países do Oriente Médio. Essa região foi um dos locais, um dos primeiros locais onde as gramíneas começaram a ser domesticadas, dando surgimento à agricultura junto com outras áreas que não são tão detalhadamente documentadas em outros lugares do mundo. O drama do grão que é colhido nas espigas e replantado na escuridão da terra de onde irá ressurgir através de uma nova planta e produz novas espigas foi simbolizado pelos mitos das divindades ou das deusas Ixitar, Inanna, Astartê, Afrodite e também Deméter e Perséfone. Essas divindades referidas foram divindades femininas, geralmente, muitas delas, estas sim, associadas com Vênus, com Vênus porque é o planeta que encontra-se no alto do céu no início da noite e no final da noite ou no início do dia. E dessa maneira eram divindades femininas muito poderosas e que se apaixonavam por amantes masculinos ou por companheiros masculinos que eram mortais e que um dia iriam morrer. Como consequência, quando seus amantes morriam, elas choravam. E das lágrimas vertidas por essas divindades femininas, a terra ficava úmida e dessa maneira se tornava fértil e o grão que estava plantado na escuridão da terra renascia, simbolizando o seu amante perdido que também ressurgia. E isso nós vamos encontrar em todos esses mitos no período sumério-acadiano e posteriormente nas regiões da Babilônia, da Síria e mais adiante como Astartê na região da Fenícia e depois pulando aquelas passagens do Mediterrâneo para o Mar Negro chegando na Grécia. Chegando na Grécia nós vamos encontrar este outro mito de Deméter e Perséfone. Aqui a imagem fica um pouquinho apagada, mas do lado direito pela coluna onde está onde está a minha imagem tem Perséfone de braços abertos evocando a sua mãe Deméter. É o mesmo drama, é só que ao invés de uma divindade feminina que perdeu seu amante que depois chorou por causa do seu amante perdido de maneira que ele pudesse ressurgir, aqui é a relação de amor entre a mãe e a filha. No mito Perséfone ela foi raptada por Hades de modo que como consequência Deméter resolveu não se importar mais com a natureza e a terra toda começou a secar. A terra deixou de produzir alimentos e isso começou a ameaçar uma grande catástrofe que fez com que os deuses se fizessem uma conferência interferissem junto a Hades de maneira que a partir dessa interferência Perséfone passaria a ficar dois terços do ano com a sua mãe e um terço do ano com seu marido Hades simbolizando também a relação do grão ou seja o mito da agricultura o mito do grão. Esses temas míticos eles foram cultuados através dos chamados cultos e mistérios dentre esses cultos de mistérios um deles foram os mistérios de Eleusas que eram cultos iniciáticos que falavam ritualisticamente sobre o conhecimento dos ciclos da natureza do nascimento da vida morte e ressurreição cultos que posteriormente iam influenciar o cristianismo primitivo e a composição do mito cristão que tem muita relação com essa temática mítica. Um outro tema relacionado com a terra é a maternidade sagrada aqui infelizmente não aparece por inteira essa imagem também nós vamos encontrar aqui a deusa mãe egípcia a deusa do amor da maternidade e da magia essa Isis era considerada responsável pelas cheias do Nilo representando na fertilidade o amor materno o espírito que fecunda sementes na imagem nós vamos encontrar o filho de Isis Horus sentado no seu colo junto ao seio de Isis não vamos nos deter muito nesse mito por questão de tempo mas a referência é importante quando nós vamos encontrar posteriormente a mesma temática da maternidade sagrada no cristianismo observando-se que influenciaria muito a iconografia cristã nos períodos posteriores e a relação a maternidade miraculosa e a relação entre a virgem e a criança divina observem a correspondência dessas duas imagens da Isis primitiva e da mãe de Cristo com a criança divina outros temas muito importantes o culto teria sido o culto das madonas negras é um culto bastante recorrente principalmente na Europa ocidental e em diversos lugares e também aqui no Brasil correspondem a divindades femininas mais arcaicas chamadas de pagãs pelos cristãos que foram cristianizadas e continuaram sendo cultuadas como Nossa Senhora ou como na Europa são referidas na França como Notre-Dame muitas vezes nas criptas das grandes catedrais góticas como esta imagem de Notre-Dame de Susterra cultuada na cripta da Catedral de Chartres muitas dessas gigantescas catedrais inclusive elas teriam ser elas foram edificadas não teriam sido mas foram edificadas nos locais onde outras divindades mais antigas eram celebradas às vezes junto a nascentes que hoje estão sobrepostas por esses gigantescos templos oculto às Madonas negras sem dúvida nenhuma é uma reverência à terra como matriz primordial e a riqueza oculta na profundidade da terra não podemos deixar de nos referir a Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil que também é uma virgem negra que foi encontrada miraculosamente em duas etapas através da rede de pesca dos soldados do Conde de Assumar quando ele dirigia-se de Paraty para a região de mineração Vila Rica em Minas Gerais esse tema da rede de pesca da imagem de Nossa Senhora Aparecida vindo na rede de pesca também é um tema repleto de significados ela foi encontrada nas margens do Rio Paraíba representando simbolicamente uma compensação à injunção patriarcal que naquela época colonial escravizava e evangelizava os índios escravizava os índios escravizava os negros e sangrava as montanhas em busca do ouro da mineração nos altiplanos andinos nós vamos encontrar um mito vivo e ativo o Pachamama o nome Pachamama significa mãe terra e o seu culto também celebra a maternidade sagrada e o feminino a terra a fertilidade a fecundidade a doação dos alimentos a nutrição Pachamama é diretora e sustentadora da vida como geradora é um símbolo da fecundidade da terra em alguns países latino-americanos celebrou-se ou estabeleceu-se um verdadeiro diálogo entre esta mãe terra e o arquétipo patriarcal que poderíamos dizer representado pelas leis e pelo direito e pelos interesses econômicos e ela foi reconhecida através do conceito de aquilo está apagado o conceito de sumac e calçai que corresponde a conceito de qualidade de vida e aparece no preâmbulo das constituições dos estados latinos-americanos contrapondo-se aos ideais pragmáticos do desenvolvimento econômico dessa maneira nós encontramos aqui um verdadeiro diálogo entre a terra simbolizada por Pachamano o mito vivo entre muitos povos latinos e o princípio patriarcal correspondente às leis a determinação das regras observando-se então que esse princípio esse conceito ele acaba por ser inserido no preâmbulo das constituições por exemplo de países como Equador e Bolívia isso é muito importante nós assinalarmos agora nós vamos direcionar mudar um pouquinho o enfoque e sair da terra e olhar para cima olhar para o céu direcionando o nosso olhar para a contemplação do céu nós desejamos se nós desejamos compreender esta e outras mitologias nós necessitamos além de observar por exemplo aqui nesse caso a luminosidade extraordinária a grandiosidade infinita a profundidade precisamos também deixar sermos tocados pela emoção as mitologias elas ultrapassam o racional para dialogar com a nossa alma e são estabelecidas pela intuição assim o céu apresentou-se para as antigas civilizações como um grande livro aberto tela de muitas projeções onde inúmeros temas foram imaginados observamos as estrelas fixas o firmamento as constelações as estrelas móveis os planetas e o brilho dessas estrelas ou de todas as estrelas que as civilizações da Mesopotâmia há cerca de 5 mil anos atrás reconheceram como uma divindade que se chamava de alço que quer dizer o brilho do céu que foi a raiz etimológica da expressão Zeus que era o raio chamada pelos gregos e por Deus o pai ancestral proveniente da tradição semita e que nós com este nome atualmente cultuamos os sacerdotes dessas mesmas civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia contemplando o céu do alto das torres que construíram que se chamavam os igurates contemplavam o céu e elaboraram os arquétipos zodiacais e desenharam um mapa astronômico e astrológico do céu consta que entre os povos meso-americanos e as civilizações andinas nós também tivemos torres astrônomos que observavam o céu sendo que em todos os países que vão desde a cordilheira andina até o sul da América do Norte até a região meso-americana os astrônomos eles determinavam os equinócios os solstícios com precisão e aplicavam esse conhecimento orientado para a agricultura que foi muito desenvolvida entre esses povos no passado mas as divindades uranianas nós vamos encontrar aqui aquelas uranianas são aquelas divindades ancestrais elas como nós falamos no começo elas se tornaram ociosas elas eram muito distantes aqui nesta imagem nós vamos encontrar cronos que amputou o saco escrotal de urano propriamente dito sobrepondo-se a ele observando-se que urano desse modo afastou-se deixando de fecundar a terra com os titãs com os hecatônquiros sendo sobreposto por cronos do lado direito nós vamos encontrar uma outra divindade uraniana dos cultos africanos afro brasileiros olorum aqui no Brasil ou dentro de algumas etnias chamada de olodumare que aparece como um ancião como um velho ancião ou como um velho sábio que a maneira como essas divindades uranianas foram referidas aqui nessa imagem nós encontramos a divindade hinduísta varuna vocês estão vendo ali num dos braços de varuna um laço amarrado era uma divindade amarradora que manipulava que controlava tudo através dos nós e que tinha como característica saber tudo o que acontecia tinha mais de mil olhos ou mais de um milhão de olhos e dessa maneira tinha um controle absoluto sobre o mundo na Grécia depois Helios iria ter uma característica semelhante a varuna entre os povos da Mesopotâmia de Aus cujo nome deu origem a Zeus a Deus e assim por diante que era o brilho do céu que tornaram-se também divindades ociosas essas divindades elas foram substituídas por estas outras divindades atmosféricas mais próximas que representavam o raio a ventania a chuva aqui do lado esquerdo nós estamos vendo Zeus com aquela expressão majestosa das divindades gregas segurando o raio justamente do lado direito nós vamos encontrar Xangô segurando também um bastão que simboliza o raio num culto afro-brasileiro em frente a um templo onde ele é cultuado aqui nesta outra imagem nós vamos encontrar Indra dos hinduístas que foi uma divindade que lutou contra um dragão que recolhia toda a força vital da terra contra o dragão Soma e desse modo tendo conseguido acertar uma flecha por dentro da boca desse dragão que era um uroboros que cercava a terra toda como uma grande serpente e roubava toda a força vital da terra então nesse sentido ele lutou contra esse dragão e fez com que toda a força vital fosse devolvida para a terra desse modo nós vamos observar que junto ainda a esses deuses que foram substitutos daqueles deuses antigos das divindades uranianas assim como também o intempestível e ciumento Yavé o pai ancestral da tradição hebraica viriam a substituir aquelas divindades mais distantes que foram aposentadas esses deuses eles possuíam como atributo o próprio raio a espada o martelo como o Thor por exemplo na mitologia nórdica e viriam a compor a arquetipologia patriarcal que nos trouxe os códigos das leis os mandamentos afirmavam a ordem e a justiça deixa eu só colocar aqui não sei se os personagens míticos celestes eles caracterizavam às vezes pelo seu absolutismo deixa eu só dar um toque aqui um minutinho e dá pra eles caracterizavam se pelo seu absolutismo através da onisciência e onipotência às vezes um pouco mais democráticos como era o caso de Zeus outras vezes teocráticos como Yavé por exemplo seus atributos positivos eram a força o poder orientador para a proteção e o caráter de provedores eles representavam a égide como o escudo que Zeus usava feito com a pele da cabra mateia com a qual ele foi amamentado durante o período em que ele nasceu que representava o escudo que é o símbolo da proteção dessas divindades como fenômenos atmosféricos que se manifestam sobre a terra eles trazem também como qualidade positiva o seu poder o seu poder fecundante por não serem materiais essas divindades não eram materiais eram energia elas associavam-se ou eram associadas à substância espiritual mas como todos os arquétipos não são bons nem ruins são potências e como tais podem se manifestar de modo positivo ou de modo negativo desse modo caráter centralizador controlador despótico muitas vezes agressivo violento também são aspectos desse arquétipo quando ocorre uma influência danosa unilateral de tais arquétipos que se manifestam com a terra quando estas se manifestam sobre a terra nós podemos interpretar a manifestação desses arquétipos quando a terra é desmatada suas montanhas são sangradas por exemplo pela mineração as suas nascentes são destruídas as reservas biológicas e nativas são invadidas e ainda por cima o arquétipo patriarcal decreta a legalidade desses atos do ponto de vista psicológico que devemos falar e estabelecer correspondência as neuroses elas são produtos de um desequilíbrio do funcionamento psíquico quando as pessoas não conseguem falar e ouvir dar e receber compreender uma evidência evidenciando desse modo que existe uma unilateralidade quando o pensamento unilateral afeta uma grande quantidade de pessoas nós podemos até falar de uma nação adoecida de uma nação com essa doença quando então se expressam coletivamente nesse caso o negacionismo o niilismo a indiferença ao sofrimento do outro a incapacidade de estabelecer uma relação empática niilismo que se asoberba na indiferença quando banaliza a quantidade de vidas perdidas apenas replicando é a vida é a vida que segue por esses motivos é que se torna necessário o diálogo entre as polaridades quando falamos sobre o diálogo entre o céu e a terra essa conversa simboliza também o diálogo entre o consciente e o inconsciente e entre os polos masculino e feminino presentes em cada um de nós representa a entrega das polaridades as mutações suaves e equilibradas do yin e yang do pensamento taoísta ou dos conceitos tamas rajas e sátima do pensamento hinduísta encontramos alguns aspectos voltando para a mitologia encontramos alguns aspectos muito interessantes entre esse diálogo entre o céu e a terra quando visualizamos o arquétipo da mãe do mundo este arquétipo é simbolizado pelo manto azul que cobre muitas das nossas senhoras representando sua natureza espiritual e simbolizando o mistério da concepção a transcendência e o divino esta concepção da mãe do mundo ou mãe do céu deriva da mitologia egípcia onde a divindade inúte que nós estamos vendo nesse papiro é o próprio firmamento e cobre com seu manto todas as manifestações nessa extraordinária representação que nós podemos observar nesse papiro dessa divindade que viria posteriormente nos ensinar que também existe a mãe do céu simbolizada pelo manto azul do firmamento um outro diálogo interessante entre a terra e o céu ocorreu no passado no período ainda pré-histórico quando também na Mesopotâmia as principais cidades da Mesopotâmia Ur a Babilônia Nínive eram representações do céu na terra tendo sido construídas em correspondência com a posição de determinadas estrelas estabelecendo-se que o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média no período em que se construíram na Europa grandes catedrais góticas em homenagem à Virgem todas elas denominadas Notre Dame provavelmente foi o momento em que um outro diálogo tentou se estabelecer entre a Terra e o céu alguns pesquisadores observam que teria existido uma correspondência entre a posição das estrelas da constelação de Virgem e a localização das catedrais góticas dedicadas à Notre Dame desse modo nós podemos observar aqui o mapa do céu no hemisfério norte assinalando aqui o triângulo da primavera formado pelas estrelas Arcturus de Nébula e Virgem particularmente nessa parte inferior do mapa à esquerda nós vamos encontrar a raiz da constelação de Virgem do lado direito nós vamos encontrar a constelação de Leão nesta outra imagem nós vamos encontrar o plano da Eclite da Eclíptica que corresponde à oscilação do eixo da Terra e seu movimento de rotação em torno do Sol na época da construção das catedrais góticas esse era o movimento do céu na realidade da Terra do eixo da Terra conforme o céu se apresentava nós vamos encontrar aqui nesta outra imagem os locais onde foram edificadas as Notre-Dame vocês podem observar ali diversas cidades quem já conheceu quem já andou por lá pode ver Tours Chartres Rouen Rennes Paris Amiens são diversos lugares onde foram construídas as Notre-Dame as catedrais góticas e aqui colocando a Terra o céu com a Terra nós vamos ver a projeção da constelação de Virgem sobre essas cidades isso de acordo com o estudo de alguns pesquisadores talvez forçando um pouquinho o mapa para a proximidade de algumas cidades mas teríamos aqui de novo a projeção da constelação de Virgem na Terra onde foram construídas as catedrais góticas dedicadas à Virgem foi uma tentativa de diálogo também mas infelizmente essa tentativa também não se furtou à dança das polaridades um pouquinho depois desse período em que as catedrais góticas foram construídas estabeleceu-se na Europa a Inquisição que condenaria milhares de pessoas entre judeus ciganos mulheres intuitivas designadas como bruxas epiléticos heréticos à fogueira o ideal templário também foi destruído depois de um período negro e depois tivemos um longo período negro que foi assolado pela peste pela fome e posteriormente a esse período se imporia o mercantilismo então nós percebemos que a dança das polaridades é um processo eterno do qual será muito difícil nós nos furtarmos o diálogo que observamos entre a terra e o céu é para ser compreendido também como necessário o diálogo entre o masculino e o feminino dentro de cada um de nós como nós já observamos e a integração das nossas próprias polaridades opostas será somente através do estabelecimento desse diálogo interior e que conseguiremos construir um relacionamento mais empático desenvolver melhor a tolerância contribuir para a construção de uma coletividade mais harmoniosa observando-se que esse diálogo ele precisa acontecer dentro de cada um de nós se nós quisermos ultrapassar esse momento terrível que estamos vivendo caracterizado por essa polarização a qual nós estamos nos referindo e por tanta incúria que inicia-se nos próprios governantes que prossegue através da influência cega sobre grupos de pessoas incapazes de dialogar com as evidências dentro de si próprias e que traz tanto prejuízo e tanto sofrimento no período que nós estamos vivendo acho que a gente poderia aqui agora ceder às perguntas porque a gente coloca sim ainda temos aqui esta imagem projetiva da constelação de virgem que é justamente a projeção para essa para essa imagem aqui no céu como as imagens se constroem então essa seria a identificação da constelação de virgem no alto do céu completando um pouco aquela reflexão que nós produzimos que simbolizaria um diálogo entre a terra e o céu no nosso próximo encontro nós vamos poder estar falando sobre um outro diálogo entre o sol e a lua outros aspectos onde nós vamos encontrar nós vamos observar o confronto entre as polaridades masculina e feminina e onde nós vamos encontrar uma outra grande quantidade de temáticas míticas que se vinculam a esses dois fenômenos observando-se que do ponto de vista das mitologias a gente tem que introjetar a fenomenologia a relação com o fenômeno de maneira que a experiência mítica ela traduz a vivência que se tinha desses pontos primordiais que correspondiam à terra ao céu ou seja ao em cima e embaixo que também são representados pelo sol pela lua e pelas influências desses dois astros e de outros astros também sobre a terra aqui embaixo então nós vamos ter no nosso próximo encontro oportunidade de desenvolver uma reflexão sobre isso para posteriormente trabalharmos a relação entre as oposições e falarmos sobre os símbolos da coniuncio opositorum ou seja da conjunção dos opostos e falar um pouco sobre o centro sobre as mandalas sobre aquilo que representa a integração das polaridades podemos então encerrar aqui e passar as perguntas conseguimos não sobrepor ao tempo previsto Helena tá e agora podemos aqui estar trabalhando deixa eu ver se eu escapo daqui sem fazer nenhum desastre tá e consigo ver todas as pessoas né ver as imagens das diversas tá pessoas que estou vendo aqui e que manifesto a minha saudade a Vaneria a Rosvita a Sueli quem que estou vendo aqui a Mônica a Alexa a Ana Elizabeth Maria Helena não vou falar de todo mundo né mas um prazer muito grande soninha estou vendo aqui embaixo consegui ver não teria que girar aqui a imagem para falar desculpe-me os nomes que eu não pronunciei temos perguntas Helena tem a Vanerick levantou a mão agora pode falar por favor obrigada boa noite a todos boa noite um prazer reencontrá-lo professor e esse grupo tão querido irmãos de alma né independente se a gente conhecer os rostinhos irmãos de alma professor eu fico aqui pensando né nesse longo processo que o senhor nos traz nessas relações Gaia e a erosão que a gente teve com relação a esse conceito conforme a gente foi deixando de ser uma sociedade mais mítico erótica se tornando cada vez mais lógico mercantilista foi se distanciando por demais disso né professor eu fico me perguntando qual seria o rosto de Gaia hoje a terra cultivada de Deméter está sendo escravizada a terra sagrada de Artemis está sendo queimada então eu fico pensando qual seria o rosto de Gaia hoje e eu sei é uma projeção professor né só ver alguma relação da pandemia como uma resposta a esse desprezo a Gaia uma reflexão sim tem um pensador francês Vaneri chamado Bruno Latour que tem falado muito junto com outros que trabalham com a revolução climática né e que estão preocupados com as consequências dessa interferência sobre o clima e sobre a natureza feita pelo ser humano que Bruno Latour chama de terrenos né e que ele observa junto com com um movimento que se estabelece que a era que nós estamos vivendo ela deveria se chamar antropoceno observando-se que as eras geológicas recebem as denominações conforme as influências que a crosta terrestre sofre e que traz consigo como marcas da sua história e que nesse momento ação humana deixou marcas tão profundas e que seriam irreversíveis e que vão ficar marcadas para sempre até se a nossa humanidade conseguir sobreviver ou não né determinando que nós estamos vivendo querendo denominar esse período como chamado era do antropoceno né sendo que o ser humano deixou essas marcas terríveis sobre a terra né então acho que fala um pouquinho sobre isso né sobre a maneira como o Gaia está sendo violada como ela está sendo violentada né nesse sentido agora nós vamos ter muito o que aprender né e talvez a gente possa na sequência eu reservei isso para a gente falar um pouquinho no nosso último encontro né mas hoje a gente encontra muitas lideranças indígenas né aqui no Brasil Davi Kopenawa Ailton Krenak até algumas pessoas com quem estivemos conversando hoje cedo pudemos falar sobre eles né e que esses vão ser os nossos futuros professores né eles vão nos ensinar sobre como estabelecermos uma relação positiva com a terra né uma vez que desde sempre eles conseguem conservar e resistir a todas as injunções do espírito patriarcal que se manifestou e estão aí vivos né e presentes hoje estudiosos de antropologia de filosofia né podendo fazer conferências em outros países e falar sobre esse problema né traduzindo pra nós aquilo que nós precisamos aprender sobre como lidar com a terra tá não sei se eu amplifiquei muito só me distanciei Vanille tá agora temos mais perguntas sim doutor Paulo pergunta da Tamara ela gostaria ela gostaria de pensar um pouco sobre o poder do sacrifício de sangue para manter a fertilidade da terra ou as fogueiras para que o verão voltasse na época do início do inverno qual a importância dos sacrifícios nós vamos falar um pouquinho melhor sobre sobre esse assunto no nosso próximo encontro porque muitas dessas civilizações elas esses sacrifícios eles vão se relacionar com os equinócios e com os solstícios os sacrifícios de sangue estão relacionados com a agricultura o sacrifício ele sempre representa uma espécie de vamos dizer assim diálogo dos seres humanos com as divindades no sentido de que a força vital possa continuar circulando os sacrifícios eles dependendo das das regiões nós vamos falar sobre isso mais adiante mas como por exemplo no México existiam sacrifícios humanos em outros lugares também e os sacrifícios humanos foram substituídos por sacrifícios animais e posteriormente por sacrifícios simbólicos como de uma certa forma no culto cristão a hóstia e o vinho representam a domesticação desses antigos sacrifícios eu comecei a falar sobre como no caso do México quando então se plantava o milho geralmente uma virgem ou algumas virgens adolescentes elas eram pintadas elas eram adornadas e naquele momento essas essas princesas elas se tornavam a própria divindade que era cultuada e como a própria divindade elas seriam sacrificadas seriam esquartejadas e pedaços dessas princesas eram distribuídas para cada grupo para cada tribo para cada pequena tribo e seria colocado na terra de maneira que aquela força vital da divindade se espalhasse para a terra se transformasse no alimento e voltasse para nós é muito difícil para a nossa consciência compreender a validade com os pressupostos culturais nossos desses ritos de sacrifício desses ritos sacrificiais mas eles tinham por finalidade a continuidade circulação de força vital que para essas civilizações cada alimento tinha uma sua história tinha um mito e era uma divindade e quando nós comíamos o alimento nós estávamos comendo de Deus ou de uma deusa e dessa forma circulando a força vital isso posteriormente foi sendo substituído de uma certa maneira isso foi sendo domesticado e nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho por exemplo sobre alguns aspectos até que hoje nós encontramos no mito cristão quando então em um determinado momento nós vamos lá receber a hóstia e o padre irá tomar o vinho que representa justamente a simbolização observando-se que representa o próprio corpo aí no caso do filho de Deus daquele que nasceu e foi deificado e que também foi sacrificado e que dessa forma então nós também estamos comendo desse Deus não sei se respondi Tamara não sei se estou te vendo estou vendo aqui do lado de uma tela agora já estou te reconhecendo tá tudo bem? tá bom tá ok quem quiser fazer pergunta pode abrir o microfone não precisa enviar pelo chat pode perguntar diretamente aqui para o doutor Paulo por áudio estou vendo a Cíntia com o dedo levantado né a Cíntia já vi no último encontro já vi no encontro do Florentino pois não Cíntia boa noite vejo que você é uma uma fiel participante dos encontros tá tá muito interessante estou aprendendo muito então eu até ia mandar pelo chat mas assim eu fico imaginando nessa questão mítica na na humanidade o quanto a humanidade já foi ainda assim tão mais feroz tão mais agressiva dos desde que o mundo é mundo e aí professora minha pergunta é assim meu Deus nós vamos nós vamos estar sempre nesse processo de progressão e regressão progressão e regressão a humanidade vai se humanizar ou se divinizar em algum momento existe esperança? que pergunta difícil né Cíntia será que alguém consegue responder essa pergunta eu posso assim amenizar um pouco essa angústia né do ponto de vista da psicologia junguiana da psicologia analítica existe o processo psicológico chamado de processo de individuação que corresponde ao movimento psicológico através do qual né nós também vamos trabalhando com as nossas oposições né com aquilo com os nossos conflitos né buscando tornarmos-nos unos né inteiros né lógico que isso também é um ideal também é uma meta também é um objetivo que se pretende alcançar né e esse processo de individuação Jung ele simboliza ou representa através de uma espiral né observando-se que na imagem da espiral nós avançamos para frente e recuamos mas sempre num plano acima daquele que nós já percorremos o desenvolvimento da consciência não se trata de um desenvolvimento linear né se trata desse desenvolvimento difícil conturbado né que corresponde à condição humana em que hora nós avançamos hora nós regredimos como nesse momento onde mensagens terraplanistas e outras coisas correspondentes começam a emergir de forma que nós nunca imaginávamos que essas coisas pudessem ainda estar vivas né para depois produzir-se um novo avanço né geralmente num plano de consciência acima daquele que nós já percorremos no mínimo a experiência passada né ela já foi vivenciada tá então diríamos que através dessa espiral a nossa consciência lentamente está evoluindo não é um processo linear perfeito perfeito bom não sei se isso atenua um pouquinho a sua angústia né que angústia de todos nós há sempre há sempre uma esperança né professor é tá certo obrigada de nada Cítia temos mais perguntas quem quiser falar pode abrir o microfone mestre boa noite quem que está falando soninha Oi soninha boa noite soninha essa relação é a gente sabe que a vida as energias da vida elas tem uma causa e consequência quer dizer é inegável não é causa consequência então quando a gente fala quando o senhor falou da parte de Gaia tá tá cobrando e tal eu eu quero colocar assim de tanto em tanto o planeta tem uma pandemia uma limpeza não é agora a gente observou que a ausência dos movimentos da nossa raça por um curto período de tempo a terra responde Gaia responde fala olha como eu fico feliz como dá pra gente conviver melhor assim não teria uma ligação muito séria e muito mais do que a gente imagina porque quando se fala mitos e lendas parece alguma coisa assim um pouco improvável não é e eu tô tentando trazer pro lado assim de que não só é provável como é óbvio que às vezes a terra se mexe e fala olha vocês não estão conseguindo conviver nem comigo nem com os outros seres vocês não respeitam não seria uma forma também natural absolutamente natural e concreta quando aparece essas pandemias essas coisas vocês não param então a natureza nós vamos parar vocês pra ver se vocês acordam não teria uma ligação assim sim com toda certeza isso acontece né as pandemias elas representam sempre o movimento quer seja da natureza da relação do ser humano com a natureza né que provoca um determinado tipo de desequilíbrio né e de uma certa forma né nós acabamos por ter que elaborar também às vezes vírus às vezes temos que elaborar bactérias né nós temos que aprender a conviver também com esses seres minúsculos que fazem parte também da natureza né que de alguma maneira talvez eles até fossem guardiões de algum lugar oculto né que nós de uma certa forma profanamos né e que existe sim essa relação os mitos eles na verdade eles são formas simbólicas que em alguns lugares do mundo representam a compreensão por analogia né e simbólica daquilo que concretamente se vive né hoje na representam expressões da nossa vida psíquica inconsciente né e que se nós não olharmos também para esse lado para o nosso interior para essas imagens arquetípicas né estas imagens elas podem através do inconsciente nos tomar né e quando somos tomados por um arquétipo nós tanto podemos ser muito bons como podemos ser muito ruins né ser um mito vivo às vezes pode ser muito perigoso né porque na verdade ninguém é mito né se alguém fala que é mito essa pessoa está contando uma mentira porque às vezes o mito também se associa com a ideia da mentira mas nesse caso quando emerge do inconsciente ele se torna um complexo e como complexo né ele pode como Jung interpretou sobre o nazismo né ele representar destruição representar invasão evocar por exemplo o o o o arquétipo de uma divindade também uraniana que trazia os soldados mortos para avaliá-la formando um exército né no universo invisível então por isso que nós temos também que entrar em contato né trazer a consciência a relação que nós temos com os nossos com os mitos passados né de maneira que nós não somos é é colhidos inconscientemente por esses por eles formando-se um complexo do ponto de vista psicológico sobre a questão da terra concordo perfeitamente com o que você falou com o que você raciocinou tá bom sim não só pra terminar os vírus e as bactérias são citados no Ixing não é livro milenar eles estão lá e era pra convivência com o homem né o o o o o que é mais mínimo e o que é maior sempre foi referido né é é nas mitologias e muitas histórias sagradas não com o nome de vírus ou bactérias mas com o que é menor e com o que é maior grata mestre mais alguma pergunta eu gostaria de fazer uma colocação aqui gente do assunto que foi trazido agora quem está falando sou eu a Léo oi Léo tudo bom tudo bem Paulo tudo bem então eu gostaria de fazer uma colocação aí complementando um pouco do que a Sônia trouxe né essa questão da dos pequeninos né né vem surgindo através da história das bactérias dos vírus que por outro lado também vem surgindo os estudos da cura através deles né através das medicinas naturais né então também todo esse né esse essa reviravolta do planeta disso que a gente está falando né da natureza das doenças nesse momento pelo menos que a gente está vivendo o que tem me chamado atenção é que muitos estudiosos se voltam pra isso também né pra essa cura através dessa própria natureza incluindo por exemplo né quando ela fala dos pequeninos né o psicosibélis né também vai cada vez mais ganhando espaços de estudos né em busca desse reequilíbrio físico psíquico e espiritual né nos lembrando da nossa própria natureza nessa conexão com esse todo como a gente fala que parece que a natureza está lá fora né e nós tendo parte dela então eu vejo nesse sentido também algo muito positivo tá certo Léo a gente pode acrescentar ainda nesse sentido de que hoje nós conhecemos os vírus conhecemos as bactérias né e na realidade sabemos hoje que nós convivemos né com uma multiplicidade de vírus e bactérias né agora que o conhecimento da cura através do aspecto antagônico é conhecido desde a Grécia Antiga aliás desde antes da Grécia né quando muitos venenos representavam também a cura para muitas doenças né nós vamos observar que o próprio a própria divindade grega da cura Asclepio né ele apresentava-se para as pessoas através dos sonhos na forma de uma serpente né observando-se que o próprio veneno da serpente é transformado numa medicação homeopática e isso é de conhecimento já bastante antigo né o conhecimento através do efeito antagônico do veneno então o veneno ele pode ser também um remédio as próprias vacinas né Paulo as vacinas já utilizando-se esses microscópicos seres que hoje nós conhecemos e mais pessoal eu podia fazer uma colocação uma outra Sônia tá falando isso é outra Sônia eu sou aluna da professora Vaneri mas é é dentro das seria das reflexões né talvez isso tudo que a gente esteja passando também é pra colocar a gente de novo de encontro com as multipotencialidades que a gente tem né com tudo que a gente é capaz de se regenerar se adaptar olhar ter um novo olhar né pra si pra o outro pra o todo né então por pior que tenha esteja sendo sempre tem um lado bom dá pra ressignificar o que o que esteja acontecendo é esse aspecto ele sempre existe a resiliência psíquica e física é um é um aspecto que nos caracteriza nós infelizmente quer dizer em momentos como esse encontramos o duplo aspecto da tanto da solidariedade da empatia e do aprendizado com tudo aquilo que se vive como também encontramos muitos desacertos muito desequilíbrio muita coisa desajustada que de uma certa forma traz pra nossa consciência aquilo que ainda precisa ser elaborado e dessa forma a possibilidade a oportunidade que pode ou não ser aproveitada de trabalharmos a consciência concordo com você Sônia tá certo obrigado Florentino fármaco que em grego você trouxe ali a informação através do chat desculpe mexer em alguma coisa que não devia que significa veneno que significa que tem relação com veneno e remédio fármaco é remédio mas é veneno também obrigado pela lembrança Florentino posso só fazer uma observação sim eu não sei se é polaridade éstia e eris mas escuta éstia e ermes e era sim pode falar acreditar que nós estamos juntos conectados e cada um em seu lar ou no seu términos dê o nome que quiser mas se isso for uma polaridade professor parece que existe uma possibilidade da gente integrar outras coisas tá certo ou não acredito que esteja Cíntia porque que entrou Heracles nessa reflexão não eu disse Hermes 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 desculpe Hermes e éstia entendi Heracles não é porque ele é fugidio ele é senhor né sim é mais contínua sim nesse caso quer dizer essa possibilidade comunicativa é uma correspondência entre o Deus Hermes que nos possibilita estarmos juntos junto com a divindade éstia e a protetora dos nossos lares e que representa um diálogo positivo desses dois aspectos Smith com certeza concordo pode ser considerado pode ser considerado uma polaridade sim uma um encontro um diálogo entre duas polaridades né quer dizer são duas polaridades que estão dialogando tá podemos falar assim sim só colocando um pouco de lenha na fogueira éstia foi destronada por Dionísio é um pouco o deus das aglomerações e aí também tem uma polaridade que também está complicada nos dias de hoje é é Dionísio a gente pode dizer que ele é um deus do vinho né quer dizer aquilo que é pertinente a a festa na verdade Dionísio foi uma divindade que na Grécia ele foi ele tornou-se olímpico né foi um dos vários diálogos que se estabeleceu entre as divindades olímpicas e as outras divindades observando-se que ele era o deus que era cultuado aos cultos dionisíacos participavam todos aqueles que não tinham direitos políticos na Grécia sendo que somente os proprietários e homens tinham direitos políticos então aqueles que não tinham propriedade os escravos os imigrantes e as mulheres participavam dos cultos de dionisos que eram cultos catárticos que tinha como consequência de uma certa forma a catarse psíquica dentro de uma sociedade dita democrática mas que era democrática apenas para uma casta social quer dizer então nesse sentido essa foi a função das aglomerações porque eram cultos barulhentos efusivos e ele se tornou também a divindade o deus do teatro do drama que nós vamos observar que dionisos era também homenageado então temos que ter uma certa condescendência porque ele teve o seu momento não é este o momento dele nesse sentido nesse momento se ele destronar héstia ele pode sem dúvida trazer muitos prejuízos para todos nós tá certo pensando em polaridades Paulo falando dos mitos quais seriam assim os principais hoje dentro desse momento que a gente está vivendo estariam mais polarizados existe aí um complexo paterno negativo atuante mas dentre os mitos que você trouxe um pouco das reflexões quais você consegue observar como mais pulsantes é muito difícil a gente situar esse momento complexo que nós estamos vivendo com um mito a gente pode ver através de vários ângulos a gente pode pensar por exemplo nas analogias que se fazem com a temática grega de Marte por exemplo mas não é exatamente um período vinculado nós vivemos muitas guerras então também existe esta presença na realidade existe um aspecto negativo do arquétipo patriarcal que precisa ser revisto que precisa ser reorientado compreendido e que corresponde a aspectos de muitas divindades observando-se que esse princípio arquetípico patriarcal pode também não só pertencer às divindades masculinas mas que também nós podemos encontrá-lo por exemplo em Atenas podemos encontrar em outros arquétipos também como aspectos de cada uma dessas configurações o que a gente pode dizer é que existe esse aspecto patriarcal que precisa ser reorientado que precisa dentro de cada um de nós ser reconhecido e compreendido do ponto de vista coletivo acho difícil a gente reduzir a uma referência arquetípica só Paulo essa sua última colocação mexeu demais assim e eu queria trazer vinculando com o fato que tem acontecido que acabou de acontecer também a gente acabou de perder alguém que representava no Brasil um Dionísio e essa irreverência toda e isso acabou mexendo com todos nós de alguma forma isso mostra também uma ação patriarcal que tem desmantelado qualquer estrutura do sensível seja no feminino seja na expressão onde tem o sensível que reavivaria a Gaia isso está sendo passado agora por que do silêncio assim há uma não expressão de quem defende isso ou não encontra espaço eu sei que a pandemia não deixa sair mas por que de um silêncio que às vezes chega a ser incômodo dentro do seu olhar você entende quando eu me refiro a silêncio entendo tá é é bastante incomodativo de fato concordo com você né e que diria pra você que do ponto de vista meu como psiquiatra como psicoterapeuta isso tem sido objeto de muita reflexão no sentido de que nós idealizamos demais às vezes até a humanidade né às vezes ela as vezes ela é muito idealizada por nós né sendo que a gente precisa encontrar ou entrar em contato também né com um lado muito negativo que também pode estar presente dentro de cada um de nós Jung ele fez um trabalho que na época que ele colocou que foi publicado esse livro que se chama Resposta a Jó né ele fez essa discussão né sobre a forma através da qual naquele diálogo que se estabelece entre Deus e Jó né como esse personagem foi maltratado foi de uma certa forma assediado de uma maneira extremamente negativa e testado até os seus limites por Deus né então naquele momento em que esse livro foi publicado Jung criticou aquela prerrogativa de que Deus é só bom né muito difícil falar isso né assim numa conferência porque isso suscita muita discussão é uma questão assim que a gente não pode colocar mas que as divindades na realidade elas não são boas nem ruins são potências que podem ser orientadas de uma forma negativa ou de uma forma positiva né não existe essa coisa do Deus bonzinho né do Deus misericordioso né essa é uma expectativa que estaria no coração de cada um de nós existe uma potência né que pode ser misericordiosa e que pode ser destrutiva né talvez nesse sentido a mitologia hinduísta né ela é mais completa né na medida em que nós vamos encontrar uma trindade divina onde existe um Brahma gerador da vida criador né existe um avatar na forma de Vishnu né e existe aquele que gira a roda da vida né que ao mesmo tempo que faz com que a vida prossiga né segura numa das mãos a tocha né do consumo e da destruição né que é Shiva né quer dizer através dessa trindade né está prevista essa composição ampla né daquilo que é só isso consegue nos aplacar um pouco os sentimentos em função dessa falta de sensibilidade né dessa desse momento que nós estamos vivendo né hoje durante os atendimentos a perda desse personagem dionisíaco né que você muito bem lembrou né já foi evocada por outros pacientes curiosamente né parece que isso tocou muito as pessoas né e evidentemente que na realidade qual é o aspecto desse personagem ele era um mediador né por isso que nos toca né ele é o mediador entre o masculino e o feminino né entre a festa e a contemplação né entre ele construía uma ponte amiga né entre as duas polaridades acho que é por isso que nós sentimos tanto a perda desse personagem né ele tinha esse caráter de ser um mediador né que é aquilo que nós muito necessitamos na época que nós estamos vivendo né esse silêncio é terrível o Vaneri mas são esses espaços né essa busca que cada um de vocês aqui nessa hora da noite no meio da semana né estão fazendo né e que eu convido que cada um faça consigo próprio né e que através da transformação pessoal da transformação de cada um né é que através da somatória desses seres transformados é que nós vamos ter uma coletividade igualmente transformada né porque se nós não movimentarmos nesse sentido se nós ficarmos parados se nós ficarmos estáticos né esse silêncio ele vai se prolongar de eterno nós somos núcleos né são pequenos núcleos sim claro quem mais pessoal eu gostaria de colocar também que essa polarização pode ir buscar lá no mito nórdico de Odin tentando conciliar os filhos né Thor com o irmão eu não ia nem falar porque eu não consigo lembrar o nome do irmão nem da irmã mas os irmãos de Thor e Odin que era o deus né ficava nessa posição de tentar conciliar não é então parece que é assim que o mundo continua né continua nessa mesma vibração de cada um mudar como você falou pequenos núcleos não é eu quero falar aqui só pra fazer um agradecimento não sei como isso vai ser recebido por vocês todos mas eu falei ontem numa reunião da da Maricari eu agradeço muito a pandemia pois eu não estaria participando presencialmente de uma aula tão maravilhosa e nem teria ouvido escutado pessoas tão diferentes e maravilhosas falando e colocando posições incríveis então eu agradeço muito agradeço a todos que falaram alguma coisa agradeço muito a você mestre porque realmente fantástico e vou estar aqui na próxima obrigado não fala muito sobre mim para não ficar convencido só uma informação a respeito do que a desculpa desculpa do que a Varene colocou sobre o silêncio foi interessante porque imediatamente me veio a ideia a lembrança da homenagem que está sendo prestada agora às oito horas lá em Niterói estão cinco minutos lá o dia estou fazendo de certa forma o silêncio não foi tão total ótimo isso está acontecendo é bom saber obrigado pela informação Ana Lúcia muito obrigado pelas mensagens todas que mandaram agradeço bastante pela presença de pessoas especiais que eu sinto saudades também está muito bom está bom pessoal acho que podemos talvez encerrar Helena agradeço muito as perguntas a presença a possibilidade do diálogo até a possibilidade que todos vocês a partir do próprio centro de estudos universais com essa magnífica proposta estar dando essa possibilidade de nós também desenvolvermos essa reflexão e também estamos aprendendo e também estamos aprendendo todos nós muito obrigado a todos obrigada doutor Paulo por mais esse encontro de muita sabedoria muita riqueza de conhecimento gratidão por passar para nós tantas informações muito preciosas e valiosas agradecemos também a presença de todos e todas na noite de hoje todas as contribuições e perguntas e o doutor Paulo Machado volta daqui quatro semanas com a terceira palestra da série a dança das polaridades para falar sobre as polaridades sol e lua certo doutor Paulo é isso mesmo perfeito é isso mesmo tá bom tá legal então muito obrigado pelo apoio só vou dar mais um recadinho então antes de encerrar os encontros de saberes essenciais são gratuitos mas você pode contribuir com essa iniciativa apoiando a rede multiétnica eu coloquei o link para vocês aí no bate-papo a rede multiétnica é um projeto recém criado pelo centro de estudos universais e pela casa de cultura cavaleiro de Jorge para fortalecer a produção artesanal alimentar e extrativista de povos indígenas e comunidades tradicionais então está aí o link quem quiser pode visitar esse site e contribuir então com essa iniciativa de saberes essenciais e semana que vem vou anunciar agora qual que vai ser a palestra teremos de volta o filósofo Antônio Florentino Neto com a palestra sobre as bases filosóficas do budismo zen agradecemos inclusive a participação dele aqui na noite de hoje ele precisou sair um pouquinho mais cedo mas semana que vem estaremos com ele aqui no nosso encontro então é isso pessoal boa noite a todos acompanhados pessoal pelas mídias sociais obrigado Helena boa noite boa noite até semana que vem tchau tchau até semana que vem tchau